O peito solar, tu falar da guia e virangue, foi bem que, disse que tu, o peito sol da liberdade, mostre nos valores, com praça, nessa íntima, busca a guerra. Se vão nossas cansanas, gemogueiros, a toda terra, gemogueiros, a toda terra, se vão nossas cansanas, gemogueiros, a toda terra, mas não vai estar a ser livre, se é forte, se é livre, vamos, porque não tem virtude, e acabar os seus cavos, mostre nos valores, com praça, nessa íntima, busca a guerra, se vão nossas cansanas, e, enquanto, da terra, gemogueiros, a toda terra, gemogueiros, a toda terra,boca, xe, que não sermem, e, enquanto, da terra, se vencemos-o, fomem,